Capitão Kaneki no comando! Fum! Fum! O que tu tá fazendo, Kaneki? Eu sou o Capitão, e você é a Maruja Touka! Fum! Que? Esse ato vai afundar, não vai? Não vai, é de mentira, ele nem tá pegando, tá parado. Esse aqui é o dolo, é o estouro dolo. Ah tá, e aquele lá na rua? Onde? Tinha um cara ali, ele se jogou na água. Tá louca Touka? Não! Tá bebendo água da praia? Ele, ali, eu acho que é ele ali. Ali. Acho que ele foi embora, ele viu assim e falou, meu Deus, só tem louca aqui! Fum! O meu barco é esse aqui. É realmente que eu tive que dizer. Quem? Eu sou o Capitão Kaneki! Será que eu subi por aqui ou não subi lá? Aqui, deve passar por lá. Tem, tem, tem. O que que você tá fazendo? Cai em págua? Então vai! Oi, Touka! Quê? Eu não vou te falar nada. Você não cai em págua? Não! Por quê? Como é que eu vou subir agora? Não sei! Oi! Eu vou te matar! Nem consegue sair daí! Beleza! Tchau! Tô indo embora! Não, eu já tô indo! Acho que vou ter que me molhar também! Vai! Vem! Então, vamos, vamos, que tem mais coisa pra nós ir! Pega o barquinho lá e traz pra mim aqui, eu não quero me molhar não! Ah, meu Deus! Para de frescura! Você me tocou na água! Não! Vai! Vai lá! Eu sou o Capitão e você não é a Capitão! Tá bom! Sai do barquinho! É pra cá, tá? Não é pra ir não! Ah! Não sobe nem controlar! Vem, Touka! Vai! Pula! Não confio em você não! Vem mais perto! Não, não confio em você não! Não confio em você não! Não confio em você não! Ah! Ah, não queria molhar minha roupa! Filha da mãe! Você vai ver, Touka! Vai ter vingança! Já dizia o ditado do vingança que aprenda a matar homem e veneno! Tá bom! Hum! Então por que que você vingou? Você se vingou! Você vai morrer envenenado! Ah, então tu quer que eu morrer envenenado? Ah, mas ele morreu! Faz o que? Nossa! Tá! Vem pra cá, Touka! Tem uns brinquedos que não foi nesse parque que tinha lá! Nosso último dia! Tem lá, ó! Sim! O carroçal! Ih, eu quero! Quem? Eu gosto de carroçal! Você já foi? Quem sabe disso? Já! Mas cadê os... 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 Tem um carrinho aqui! Onde? Ali! Mas... Só tem um! Só tem um! Por que? Não sei! Uma vez de cada? Mas eu não consigo ir nele! Eu também não! Mas cadê os outros? Não sei! De novo! Esse brinquedo tá falhado! Ah! Não consigo! Ah! Ele complica! Ah! Achei que dá pra nós brincar nele! E é o último brinquedo que falta pra nós... Não dá pra ir, ó! Ficou bobo aqui, ó! Será que não consegue quebrar ele? Bater nele e ele vai cair! Não sei! Falta aqui! Falta aqui! Falta aqui! Pega o carrinho fugitivo! Ele não para! Ah! Desiste! Isso é realmente mais divertido daqui! Andar no carrinho! Não! Eu desisto! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Tá na hora de nós ir embora daqui! Já tá acabando o dia! Nós tem que ir embora! Porque tem muita coisa pra fazer! Ah! A Antecuto tá uma zona no corrido da última vez! Cê sabe disso! Hum! Nós tem que ir lá ajudar! Mas a senhora deu fogo hoje! Mas nós tem que ir lá arrumar! Vambora daqui! Vamos! Tá na hora! Vai! Chega já esse dia! Eu tinha embaçado! Tá quase acabando o dia! Vambora! Droga! Hum! Eu acho que nós já tá quase chegando! Eu acho! Tamara! Eu não sei! Onde nós tá bem na janela! Nós já tá quase chegando? Sim! Até perto! Eu acho que a próxima parada é a nossa! Já? É! Sim! Faz tempo que eu não ando de trem! Meio que fico enjoado aqui dentro! Não fico mais enjoado! Cê pega todo dia? Não pega todo dia não? Não! Não! Nem todo dia! Às vezes eu ia pra faculdade caminhando! Não tô! Não tô! É aqui que nós vai descer? Sim! Tá! Então vamo logo! Vamo logo! Porque... Vai! Vai! Tô! 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 Eles têm mais de沿upar novos livros hein. Proz Hai! Seu chego! Cê vai? Vão! Eu tenho que passar também na facultades! Pra ver! Faz quase um mês que eu não volto! Ih! Eu acho que eu já respondei! Qual é isso?! Tomé as? Mas eu trinquei então... Sei lá! Vem!! Ih!!! Olha lá!! Tá tudo novo!! Ah! Sim!! Oxas! Tão mais bonitinho! Errei... Você já sumiu já! Ih! Eu falei! Ele deve ter ido com a Hiname comprar alguma coisa pra um café que tenha queijado. Ah, acho que ele foi comprar a mesa, ó, tá vendo? A mesa aqui não tem aqui, ó. Acho que ele foi comprar uma mesa. Também pode ter quebrado uma das cafeteiras novas. É, é, é. Deve ter se comprado com isso. Mas, parando pra pensar aqui, tô... Aquela Oguiris lá. Tá, o que que tem em Oguiris? Por que que o Jason tava atrás da Rise? A Rise é que causou uns probleminhas por aí. Não é à toa que ela mudou pro nosso distrito. Causou uns probleminhas... Ah! Mas... Por que não falaram pra ele logo que a Rise morreu? Porque ele ia surtar completamente. E ele tava sentindo o cheiro dela. É, mas como assim? Se ela tá morta? Lembra quando você me falou que tu ouviu uma voz de mulher na tua cabeça falando contigo? Aham, aham, aham. Lembro, 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 lembro. É a Rise. Ela tá viva dentro de ti. E é por isso que ele sentiu o cheiro dela. Que? Calma aí, eu tô começando a ficar com medo. Por isso mesmo que eu pedi pra você se esconder. Se ele tá atrás da Rise... Ele vai te pegar. Meu Deus. E o que que a Rise faz? Por isso que eu e o Yoshimura tentamos esconder aquele dia. E o Yoshimura queria me contar umas coisas, mas ele acabou não me contando. Alguma coisa sobre o porquê que eu me transformar em Go, sabe? Eu fiquei muito curioso pra saber. Mas aí, na que ele foi contar, meio que aconteceu aquele avóraço todo. E meio que não deu pra ele me falar. Você tem ideia do porquê que eu me transformar em Go? Será que... Tenho. Na verdade, eu tenho. Me conta, então. Porque não faz sentido. Tipo, podia ser qualquer outra pessoa. Por que eu? Porque... Por que a Rise, sabe? Como é que eu posso te explicar? Sabe no dia que teve o acidente? Sim. Foi muito estranho. Tu tava com a Rise, certo? Sim. Pra mim, eu tava... Eu morri naquele dia, pra mim. Então, fizeram um transplante e botaram um órgão dela dentro do teu corpo. Já que ela tava morta. Sim. Mas... E é por isso que tu se tornou um Go. Mas por que fizeram isso comigo, entende? Isso que me importa. Porque foi a única forma que eles acharam pra tu sobreviver. Ah, deve ter outra coisa. Não é possível. Podia ser qualquer outra pessoa, sabe? Ele ia me falar alguma coisa sobre esse cientista aí. Que ele comentou uma coisa que eu fui algo de experimento. Que tem mais gols que assim. Sim. Eu não sei quem são. E essa Alguiri? Tu vai... Tu vai ver. Alguiri. Ela pode voltar, né? Mas será que esse tal de Jason, ele vai voltar? Cadê a Arise? Alguiri. Você não tem uma última vez... Correr? Pra onde? Toca! Você tem um cheiro muito peculiar. A Arise, ela não tá aqui não. Tá, eu sinto o cheiro dela. Que estranho. O que você quer? Parece que ele vem de você. Então, é... A Arise tá morta. Você vem comigo. Não, eu não vou com você, não. Você vem sim. Não. Eu vou fazer com você o tudo que fizeram comigo. Se um prestável, vou pegar meus brinquedinhos. Então, Kaneki, quanto é mil menos sete?